Mas esse aqui tá com cara de ser o espinossauro, né? Vixe, já meteu uma advertência e tá vindo pra cima de mim. Ha! Tô morto, galera. Larguei o mouse. Que jeito que sobrevive, véi. Esse bicho tá morto ou tá vivo? O bicho tá vivo. Caralho, que susto. Achei que o trequezinho aqui tava morto, louco. Vamos pegar o kill. Foi mal aí, irmão. Eu não sabia que você tava vivo. Só vim ver se me atacou. Tive que me defender.